Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Desde menor aprendi que nada é fácil na vida Já caí e me levantei, mas sempre de cabeça erguida E a vida é difícil, eu sei, são fases do dia a dia Agradeço a Deus por me abençoar e o apoio da minha família No dia a dia, cê vai vendo quem é quem é sua família Sem ela cê não é ninguém Minha rainha, graças a Deus já tá bem Ai meu Deus eu peço proteção, pra mãezinha abençoa mim Ai meu Deus eu peço proteção, a mãezinha abençoa mim Desde menor aprendi que nada é fácil na vida Já caí e me levantei, mas sempre de cabeça erguida E a vida é difícil, eu sei, são fases do dia a dia Agradeço a Deus por me abençoar e o apoio da minha família No dia a dia, cê vai vendo quem é quem é sua família Sem ela cê não é ninguém Minha rainha, graças a Deus já tá bem Ai meu Deus eu peço proteção, pra mãezinha abençoa mim Ai meu Deus eu peço proteção, a mãezinha abençoa mim DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas